Calma, calma! Eu já vou resolver o probleminha do ar. Senhor, calma, gente. Oi, por favor. Oi, desculpa. Preciso falar com o responsável por esse acadêmico. Ai, meu Deus, o responsável é... Desculpa, é por quê exatamente? Porque assim, a gente tá tendo probleminha e eu não sei se é por isso. Não, não, é só pra dizer que eu achei esse espaço aqui muito moderno. É que o hot fitness é uma tendência em toda a Europa. É uma tendência? É. É, né? É, claro. Todas as pessoas sabem que malhar em altas temperaturas queima mais calorias, elimina as toxinas, é perfeito, não? Tá vendo? A gente tá, ó, a gente tá antenado. A gente tá antenado com o que há de moderno, com o que há de contemporâneo, de sofisticado aqui no Brasil e com o hot fitness também. Desculpa, não me apresentei. É, Sérgio Henrique, meu nome é prazer. Eu sou sócio aqui da academia e VP. Eu sou Max Milian, mas pode me chamar de Max. Max. E você não é Sergio. Sou, Sérgio. Não, você é um gênio. Um gênio. Gênio, gênio. É, primeiro vez no Brasil que eu vejo uma academia com essa visão de mercado. Mas é a única do Brasil. É, parabéns. É, muito obrigado. Agora deixa eu correr pra minha aula de Rossini. Vai, corre lá, corre lá. Preciso ficar saadinho. É por aqui. Tá. Bisu. Bisu. É... Ai, pensando bem. Eu acho que eu não vou mais sair dessa academia, não. Gio, tudo maravilhoso. Putz, que ótimo. Aliás, eu preciso falar com você. Pode falar, tá aí. É que eu e um amigo meu vai fazer um happy hour hoje. Não é nada demais. Mas vai ter um pessoal bacana, interessante, descolado. Assim, como você. Ua, legal, bacana. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Vou te adicionar no grupo, depois te passo os detalhes. Pode ser? Ótimo, ótimo, ótimo. Show. Perfeito. Perfeito. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu vim, vim, mas meio que já tô indo. Não, ah, deixa eu ver. Uma outra, deixa eu ver. Ah, arrasou com esse seu look como louco assim, combinando com o cinto. Por quê? Sim, meio vintage, não é? É super cool. É, eu sou super tendência. Você sabe que as pessoas na Europa compram a roupa tudo embaixo, né? Eu sei, eu tô sabendo. Você tá ligado nas tendências. Opa, só. Só ligado. Não, não, vermelho, rujo. Merci, chérie. E um amigo. Ai. Tá calor, né? Mas não tem problema, não. Normal, né? A boate é quente. Tá com cedo? Ai. Vamos dançar? Sergião, você disse que não gostava de dançar. Não, não, não. Eu amo essa música. Vamos dançar, vem. Música! Max, ó, eu te considero pra caralho. Entende? Eu considero você pra caralho. Eu falo português, não preciso fazer assim. Desculpa. Chega aqui. Pronto, vamos falar agora aqui. Tô tentando explicar pro meu amigo aqui que você não... Que você não... Não é... Não é o quê? Não é o que ele pensa que você é. E o que ele pensa que eu sou? Ô, Max, o Sérgio tá tentando me dizer que você não é viado. Quer dizer... Bicha. Quer dizer, homossexual. Não, mas eu sou gay. Eu sou super gay. Aí eu sabia que fal... Com todo respeito, tá? Toma descoladão. Não é desrespeito achar que alguém é gay. Tá ok. Tá vendo? Obrigado. Desrespeito nenhum. Problema nenhum. Qual problema? Nenhum. Pra mim, ó, tanto faz, entendeu? Gay ou não gay, tanto faz. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? A noite ontem foi maravilhosa, fantástica. O pessoal adorou você. Te achou super bacana, super animado. Ah, que legal. É, aliás, amanhã tem outro evento, hein? Legal. Você topa? Hum? Hum, 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 hum. A gente pode passar em Paris, no AP do Max. O que é isso, pai? O Max nem conhece vocês direito. O que é isso? Mas vai conhecer, não é? Afinal, nós vamos ou não vamos em breve ser uma família? Oi? Ah, meu filho, a gente já sabe. Pode falar. Fala logo. Fala que vocês estão juntos, que vocês se amam, mano. Fala que tem, tá tudo bem, gente. Ai, Jesus, eu tô meio emotiva. Tá grave. Ei, parou, ei, parou, parou. Eu, eu e Sergio não tamo junto. Nada a ver. Como assim nada a ver? Ele não faz seu perfil? Ele não é descoladão pra você, não? Não, não, não é isso. Ele faz, meu tipo. Mas é que Sergio não é gay. Como assim? Ele é assim. Ah, eu já entendi, eu já entendi. Você não quer assumir um compromisso sério com o meu filho. O que é isso? Meu Deus. Não, não, não tem nada a ver. Eu até teria alguma coisa com o Sergio. Se eu não fosse casado. O quê? Olha que safado. Você já é casado? Sim, meu marido Fred tá na França. Ele vem pro Brasil no próximo mês. Eu falei que você é um super amigo, ele tá maluco pra te conhecer. É, mas não vai conhecer. Aproveita e vaza que você tá estragando o Natal da família. O que é isso, Diego? O que é isso? É isso aí. Tá bom, tá bom. Eu não quero causar problemas. Meu Deus, gente, senta aqui. Não, não. A farrofa tava ótima. Gente, Max. Desculpa.